Feito Lipas, dia 16, leia provérbios capítulo 16, vamos ver se a caneta ajuda ó hoje a caneta resolveu me ajudar deixa tudo torto aqui, vamos lá opa vamos lá, dia 16, dia provérbios capítulo 16, eu vou deixar na descrição aqui a leitura do capítulo inteiro com as notas de rodapé se você quiser dar uma olhada, certo? provérbios capítulo 16 vamos lá 14 15 16, vamos lá o amor e a soberania do Senhor ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração consagre ao Senhor todas as suas obras e os teus planos serão bem sucedidos o Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido até mesmo os ímpios para o dia do castigo abominável é ao Senhor todo arrogante de coração é evidente que não ficará sem a devida punição por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado e pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça em sua alma o homem planeja seus caminhos mas o Senhor é quem determina seus passos os lábios do rei falam com grande autoridade contudo sua boca não deve jamais trair a justiça equilíbrio e pesos honestos vem do Senhor por isso ele deseja que a balança seja usada com justiça a prática da impiedade é abominável para os governantes porque com equidade deve ser estabelecido o poder os lábios justos fazem a felicidade do rei e ele ama as pessoas que falam a verdade a ira do rei é prenúncio de morte mas o homem sábio consegue acalmá-lo a alegria do rosto do rei é sinal de vida seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro é mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa o caminho do justo evita o mal quem guarda seu caminho preserva sua alma a soberba precede a ruína o espírito arrogante vem antes da queda melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes quem considera atentamente tudo o que fala prospera e feliz é aquele que confia no Senhor o sábio de coração é considerado inteligente quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros o entendimento é fonte de vida para aqueles que o possuem mas a insensatez traz castigos aos tolos o coração do sábio ministra a sua boca e seus lábios são hábeis para o ensino as palavras agradáveis são como um farro de mel são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver há caminhos que parecem certos ao ser humano contudo no final conduzem à morte a fome do trabalhador o obriga a trabalhar é o seu estômago que o impulsiona o homem maligno está sempre à procura de praticar o mal até mesmo suas palavras são como fogo devorador o homem perverso vive provocando contendas assim como o difumador que consegue separar os maiores amigos o homem violento alicia seu próprio amigo e o guia pelas trilhas do mal quem faz sinais maliciosos com os olhos planeja o mal quem franze os lábios já está a meio caminho da prática do que é ruim o cabelo grisalho é uma coroa de experiência esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa muito melhor é o homem paciente que o guerreiro mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade a sorte é lançada no colo mas a decisão correta vem do Senhor vou deixar aqui na descrição a leitura deste capítulo inteiro com as notas de Roda Pé que são bastante interessantes então dia 16 leia Provérbios 16 agora Salmo 19 versículo 1, 2, 7 vou deixar na descrição o comentário do Tesouro de Davi e também a leitura da Bíblia King James atualizada com as notas de Roda Pé certo? Salmo 19 1, 2, 7 vamos lá Salmo 19 versículo 1, 2, 7 Deus do universo e da alma para o mestre de música com o salmo de Davi os céus revelam a glória de Deus o firmamento proclama a obra de suas mãos um dia discursa sobre isso a outro dia e uma noite compartilha conhecimento com outra noite versículo 9 o temor do Senhor o temor do Senhor é puro e permanece eternamente as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios 1, 2, 7 foi lido agora Mateus 9 do versículo 9 até o 13 vamos lá hoje a caneta está excelente isso aí maravilhoso assim declaro o Senhor o meu Senhor assenta-te na minha direita e aguarda ok Mateus capítulo 9 do versículo 9 até o 13 vamos lá Mateus 9 Mateus 9 do versículo 9 até o 13 vamos lá Jesus veio para os necessitados saindo viu Jesus um homem chamado Mateus Levi sentado na coletoria e disse-lhe segue-me e ele se levantou e o seguiu e aconteceu que estando Jesus em casa a mesa muitos publicanos e pecadores vieram para sear com ele e seus discípulos quando os fariseus viram isso perguntaram aos discípulos dele por que seia o vosso mestre com publicanos e pecadores mas Jesus ouvindo responde os sãos não necessitam de médico mas sim os doentes portanto ide aprender o que significa isto misericórdia quero e não sacrifícios pois não vim resgatar os justos sim pecadores ok dia 16 leia provérbios capítulo 16 salmo 19 versículo 1 2 7 vou deixar na descrição e também Mateus capítulo 9 vou deixar o capítulo 9 inteiro também na descrição com as notas de rodapé o ser humano tem a capacidade de fazer planos e construir seu futuro porque então o acompanhamento divino se faz necessário interessante essa pergunta o ser humano tem a capacidade de fazer planos e construir seu futuro ou seja nós tomamos escolhas nós decidimos todos os dias por que então o acompanhamento divino se faz necessário fica aí uma questão para nós refletirmos e pensarmos no dia de hoje se Deus quiser amanhã dia 17 vou deixar a pergunta aí no primeiro comentário para você deixar a sua resposta se você assim desejar tem a todos um maravilhoso dia feito lipas só lhe deu glória